Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A ideia de levar a juventude universitária para conhecer de perto a realidade de comunidades mais distantes começou em 1967, quando uma equipe formada por 30 universitários e dois professores de instituições do antigo estado da Guanabara visitou a região amazônica no então território federal de Rondônia. Assim surgiu o projeto Rondon, que ano após ano promove essa integração entre estudantes universitários e comunidades no desenvolvimento de ações que promovam o bem-estar dos cidadãos. E este ano já está em campo a Operação Pantanal, que segue até 22 de julho no estado de Mato Grosso do Sul. Nesta fase, moradores de 12 municípios de lá serão atendidos em ações de saúde, educação, cultura, entre outros. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a recepção dos estudantes pelas equipes de infraestrutura e logística do projeto Rondon. Na Operação Pantanal, são mais de 250 estudantes e professores de 25 instituições de ensino superior de todo o país. A descontração faz parte da rotina. Afinal, os jovens são maioria aqui. E falando em maioria, 60% dos rondonistas desta operação são mulheres. Decidi abdicar desse meu tempo na universidade para poder vivenciar toda essa experiência maravilhosa, poder sair um pouco dessa universidade, ter noção da comunidade em si, da extensão, e poder compartilhar um pouco do que eu sei e também aprender muito com as outras comunidades. E o projeto só começa com todo mundo preparado. Com a camiseta amarela e chapéu, eles deixam de ser universitários para se transformar em rondonistas. E tem como missão desenvolver ações transformadoras e duradouras para a população e a administração local, por meio de oficinas e atendimentos nas mais diversas áreas, como saúde, direitos humanos e trabalho. Aos poucos, a rotina desses estudantes se confunde com a dos militares. Na abertura oficial da Operação Pantanal, mais festa. E os rondonistas roubam a cena. O projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa, em parceria com diversos órgãos. As Forças Armadas são responsáveis pelo suporte logístico e a segurança dos estudantes. Nós estamos exatamente, tá certo, podendo levar esse trabalho de grande alcance social que as Forças Armadas podem realizar e podem ajudar. Na ala 5 da Base Aérea de Campo Grande, os rondonistas puderam conhecer mais do trabalho desenvolvido pela Força Aérea Brasileira, antes de embarcar para os municípios. Acredito que seja uma oportunidade que eu não vou ter novamente na minha vida, algo que vai agregar tanto para mim quanto para a cidade de Coguinho, onde eu vou, para a população. Estou gostando muito dessa participação, juntamente com os militares, tem muita coisa interessante para ver. Murilo é professor e participa pela segunda vez do projeto. Ele conta que quando ainda era estudante, foi ao Maranhão com o Rondon e a experiência mudou a sua vida. O projeto Rondon me provou e comprovou que vale muito a pena atender a todas as pessoas. Que vale muito a pena você sair da sua zona de conforto, da sua casa e ter um olhar diferenciado para o outro. Para chegar até aqui, é preciso empenho e planejamento. Quem quer ser voluntário no projeto Rondon tem que passar por um longo processo seletivo. As universidades encaminham as propostas de trabalho um ano antes do projeto acontecer. E só os melhores são selecionados. Aprovada essa proposta inicial, os professores são convidados a fazer uma viagem precursora ao município. Então, muitas vezes, a proposta bate com as reivindicações do município. Mas, às vezes, eles têm coisas a acrescentar naquela proposta inicial próprias da comunidade. Como as propostas, os rondonistas se dividem em grupo. Cada uma das 12 cidades do Mato Grosso do Sul vai receber representantes de duas universidades. A gente não deixa a nossa casa. A gente está lá na nossa casa porque a gente organiza a casa como organiza uma operação também. Para que ela funcione. E isso que é o belo. A casa precisa andar sozinha e o município também precisa andar sozinha. Com certeza, esses jovens estão mais preparados daqueles que, porventura, ainda não tiveram oportunidade. E o assunto agora é saúde. A gente vai falar sobre a importância da prevenção às doenças, que é o papel da vacinação. No Brasil, os adultos costumam ignorar a necessidade de seguir a caderneta de vacinação, que inclui pelo menos quatro vacinas entre 20 e 59 anos. Apesar de serem oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, menos de 5% dos adultos estão com as vacinas em dia. Essa negligência coloca em risco a saúde de todos e pode trazer de volta doenças que estão extintas há anos. Quando o cuidado é com eles, não falta atenção. A gente já está agora completando o primeiro ciclo de vacinação dos primeiros anos de vida. Sempre trago direitinho. Mas e no caso da carteira de vacinação dos adultos, o cuidado é o mesmo? Eu não visito o meu cartão como eu visito o dela. Laurinda trouxe o filho Felipe, de 11 anos, para se vacinar. Aproveitou e trouxe a caderneta de vacinação dela para receber a imunização que faltava. Aproveitei e botei em dia a minha vacinação. O meu eu comecei só agora. Só nem tinha carteira. Quando se trata de vacinação, boa parte da população pensa logo nas crianças. Mas na idade adulta, essa proteção também é muito importante. A recomendação é que os adultos que tenham entre 20 e 59 anos tomem quatro vacinas. Já os idosos acima de 60 anos precisam tomar três. O problema é que muita gente deixa de procurar o posto de saúde e se imunizar. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 5% dos adultos estão com a carteira de vacinação em dia. Os adultos precisam procurar os postos de saúde para receber as vacinas contra a hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, que previne contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. Também precisam receber as doses da duplo adulta contra a difteria e tétano. Os idosos tomam essas mesmas vacinas, com exceção da tríplice viral. E se houver recomendação médica, podem ser imunizados contra outras doenças, como a pneumonia, por exemplo. É muito importante que as pessoas entendam que as doenças não aparecem porque a gente vacina as pessoas. Então, se a gente manter todas as pessoas vacinadas de forma adequada, a gente não vai ter a doença e aí a gente promove mais saúde para a nossa população. A imunização não só me protege, ela protege toda a comunidade. Então, eu não me vacino por causa de mim, eu me vacino porque isso é parte de uma política pública de saúde coletiva. Então, me protegendo, eu protejo as pessoas em volta de mim. É isso mesmo. Agora, se você perdeu o seu cartão de vacinação, não se preocupe. Basta procurar o posto de saúde e ter acesso a uma nova caderneta com seus dados. A safra de grãos do Brasil deve ultrapassar 228 milhões de toneladas. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, um dos destaques é a soja, que pode registrar produção de 119 milhões de toneladas. Em volume de produção, a soja e o milho são as principais, mas o algodão também teve aumento na produção, expressivo inclusive. Outras culturas de menor produção, como girassol e sorro também, tanto favorecido para o aumento diário quanto produtividades melhores também. A safra realmente é muito boa e vai gerar muitos excedentes, tanto para a exportação como para o consumo interno. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho